FLAGRADO! Foram publicadas na internet as cenas do primeiro filme do youtuber Christian Figueiredo, que estreia em janeiro, Eu Fico Louco! Mais uma cine-dramaturgia de youtuber! E dessa vez é a arte imitando a vida! E pelo jeito, Christian Figueiredo não vai parar por aí não, viu? Alguém segura esse garoto! Cris, dá pra gente conversar só um minutinho? Óbvio que não! Tá me tirando! Já acabou sua aula, você quer que eu despedisse meu precioso tempo com você? Tá doidona? É, isso foi o que eu pensei! E mais flagras! O youtuber Luba grava comercial para o LX! Hum, e quem filmava o seu Snapchat enquanto ele gravava, hein? Seria o namorado do queridinho da turma? O que mais queremos saber é que a plataforma Youtube é pouco pra ele! Então desapega mesmo, Luba! E arregaça! Enquanto isso, flagramos tudo! Será que o Luba tá fazendo? Desapega, turma! Desapega! E outros flagras! O youtuber Gustav Stockler, outro apaixonado pela cine-dramaturgia, prepara o seu novo vídeo! E com participação da sua diva e namorada Kéfera! Vestida, hum, deixa eu adivinhar! Isso, isso, isso! Chiquinha! Ela que já cantou vantagem de ter o seu Snapchat agora verificado! Veja! Quem tem Snapchat verificado agora? Quem tem? Você não, trouxa! Cheguei na gravação, cá estou! Já desfilo as minhas chiquinhas, mas o figurino permanece! Será que vocês adivinham o que a gente tá aprontando? E esse foi mais um furo de notícias da elite badalada dos youtubers! A qualquer momento mais flagras! Se curtiu, se inscreva no canal! Quem sabe você seja o próximo flagrado!